Também pedi aos irmãos que orem por mim, essa semana passada fui informado que minhas ações elas estão, tem uma ação contra mim por homofobia, porque eu me neguei a permitir que crianças de 6 a 10 anos fossem expostas a ideologia de gênero, então não é nada para os irmãos se envergonharem de mim, mas eu gostaria muito que os irmãos orassem por mim, essa semana devo ir a Brasília, então eu gostaria de contar com as orações dos irmãos.